Olá pessoal, beleza? Eu vou fazer um vídeo hoje pra vocês que eu tô mostrando pra vocês como é que você faz esse sistema aqui com essas barras com rosto que é sem fim certo? Pra poder prender a caixaria aí nos vídeos que eu tô mostrando dessa obra aqui eu tô mostrando passo a passo como é que faz isso como é que faz o serviço e daí eu queria mostrar pra vocês como é que eu gosto dessas barras porque tem um segredo, se por acaso você não fizer assim você vai ter problema na hora que for colocar a porca certo? então eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço como é que você deve fazer pra não perder a barra, não ter que tá cortando pedaço beleza? então aqui ó essa parte aqui eu coloquei uma porca de um lado e de outro aqui ó, pra prender essa barra o tamanho que a gente tá usando aqui é de trinta e três vírgula três centímetros certo? então a gente tá dividindo uma barra dessa de um metro no meio aliás, em três pedaços então pra você cortar você tem que deixar ela firme aqui em algum canto ó no nosso caso eu tô prendendo ela aqui mesmo mas você pode usar um torno certo? olha já, mas um torno vai amassar e rosca não vai porque você pode pegar duas madeiras dessa aqui colocar no meio do torno e colocar essa barra presa aqui ó então a rosca ela vai prender aqui dentro da madeira então não vai é... danificar nada na rosca certo? mas aqui no nosso caso eu tô fazendo assim já aqui é... a gente tá usando essa madeira também pra prender a caixaria então aqui é o seguinte você vai começar serrando encostado aqui ó na porca certo? você deixa os trinta e três centímetros no nosso caso eu deixei os trinta e três centímetros daqui pra cá certo? então aqui ó eu vou serrar essa 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 barra outra dica que eu queria dar pra vocês é o seguinte é que quando você for serrar nunca serre com essa serra aqui ó fazendo isso ó ó pra cima e pra baixo aqui ó na mesma posição você tem que mexer a serra o arco que é pra poder você ter uma facilidade maior pra fazer o porte sem falar também que você demora muito tempo aí você vai é... proteger aí a serra de quebrar rápido ou que os dentes dela fica cego certo? quando você trabalha assim ó empurrando pra cima e pra baixo você vai danificar esses dentes dela essa serra nossa aqui faz um tempão que eu tenho ela ó e ainda tá cortando praticamente do mesmo jeito aqui ó sempre assim ó quando puxar levanta a mão quando empurrar a serra você baixa certo? o movimento é isso aqui ó outra coisa importante já tá mais de uma metade aqui cortando se eu parar nessa metade e quebrar essa parte aqui da rosca o que é que vai acontecer? vai fechar aqui ó a entrada da porca e ela não vai entrar certo? então você tem que segurar aqui no caso assim ó e continuar serrando certo? a nossa posição aqui tá meio ruim mas dá pra serrar aqui ó você não pode deixar essa... essa acha aqui essa parte baixar senão vai prender a rosca aqui e a porca não entra certo? aqui ó tem que terminar tem que terminar o corte aqui ó vem aqui ah pegou aqui ó tá vendo ó dá pra colocar com a mão aí se por acaso você não fizer isso quando você apertar a barra aqui ó tirou quando você apertar a barra a rosca vai fechar e essa porca não vai entrar certo? então essa é a dica que eu tenho pra vocês que for trabalhar com essa acha aqui de rosca infinita beleza? então é isso aí se gostou do vídeo aí dá um joinha e se inscreve no canal quem não for inscrito pra nosso canal ser mais divulgado aí valeu um abraço fica na paz vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.